Viana do Castelo E assim Viana fica no coração Olha esta Viana, tão nobre e tão rica Quem gosta bem, quem ama fica Viana do Castelo, plena de emoção E assim Viana fica no coração Com sete séculos e meio Desde a tua fundação Se te amo, mais anseio Poder ter-te no meu coração Via na história de amor Filha da terra e do mar Num abraço acolhedor Tenho anseios de não te deixar Olha esta Viana, tão nobre e tão rica Quem gosta bem, quem ama fica Viana do Castelo, plena de emoção E assim Viana fica no coração Olha esta Viana, tão nobre e tão rica Quem gosta bem, quem ama fica Viana do Castelo, plena de emoção E assim Viana fica no coração Essa formosa cidade Que te preserva uma herança De sempre chegarás com vaidade Até onde o coração alcança Olha esta Viana, tão nobre e tão rica Quem gosta bem, quem ama fica Viana do Castelo, plena de emoção E assim Viana fica no coração Olha esta Viana, tão nobre e tão rica Quem gosta bem, quem ama fica Viana do Castelo, plena de emoção E assim Viana fica no coração Viana mãe e rainha De quem tanto te ama e quer No baloiçar de uma barquinha Vê-se teu jeito de mulher Grandes poetas te levam Em poemas ancestrais Tua diversidade não negam Pois viver Viana é viver mais Olha esta Viana, tão nobre e tão rica Quem gosta bem, quem ama fica Viana do Castelo, plena de emoção E assim Viana fica no coração Olha esta Viana, tão nobre e tão rica Quem gosta bem, quem ama fica Viana do Castelo, plena de emoção E assim Viana fica no coração Olha esta Viana, tão nobre e tão rica Quem gosta bem, quem ama fica Viana do Castelo, plena de emoção E assim Diana fica no coração Olha esta Diana, tão nobre e tão rica Quem gosta bem, quem ama fica Diana do castelo, plena de emoção E assim Diana fica no coração E assim fica no coração